Vamos, amorzinho, corre que tá na hora. Tá tocando o hino. Nossa, eu já meti uma pisada no pé da peitada. Vou abençoar o Krieger? Vai. É o Krieger que me abençoa. É a gente que me abençoa. Mas aí o Krieger vai ter um papo rapidinho com ele aqui. É rapidinho mesmo. É assim, tá ficando puxado toda vez aqui, entendeu? Pedir pra que Deus abençoa, que Krieger abençoa o rolê, entendeu? Aí assim, eu tô ficando lá no outro lado, Krieger. Não dá pra ser até o fim do campeonato, mas combinado? Não, tem que abençoar. Tem que abençoar todo jogo, Amuzio. Você deve ter o nosso campeonato. Todo jogo abençoar. Se é até o fim do campeonato, eu te agradeço. Beleza? Combinado? Vamos embora, então. Tá cansada já? Já? Já. A gente tá desde que horas, a função. Muito tempo. E eu gastei a primeira, pode chegar rápido. Você nem me acompanhou. Ou eu comprei uma água, sei lá dentro. Não, eu quero cerveja. O quê? Eu quero cerveja. Ah, não bebo. No meu vídeo, não bebo. Não sei, eu bebo. Olha, que brava. Fui lá bem só o Krieger, hein? Estão dando a volta agora. É, não tô nem a passar aqui. Eu vou pedir um... Uma vez tá afim do milênio. Então, se for possível. É que é difícil. Difícil é, né? Curitiba, pô. Nunca é fácil. Curitiba. Agora a gente vai entrar porque a gente vai demauar, né, amor? Sim, por isso que eu falei que era complicado a gente dar esse rolete aí. Ela, então, faz a tua função aí. Depois, se inscreve no canal. Valoriza o nosso corre. Tá real, corre. Ativa a notificação. E compartilha. A gente quer melhorar cada vez mais o conteúdo pra galera. Principalmente quem não consegue ver as partes. Estamos buscando um espaço diferente dentro do YouTube. Então, comprei essa parte também. Bem-vinda. Tá começando, vamos? Oi, tudo bom? Tá, aí. Valeu. Ih, o jogo não começou ainda. Ah, maravilhoso. O início já não chegado aqui. Não começou, amor. Ih, agora começou. Vem na hora. Não, vamos em busca da vitória. Começou o jogo. E tem sunset, tá? Vem, vem, vem. Quero dar bicicleta aqui também, gente. Deu um de zagueiro ali. Meu amigo, Morelia é complicada. Ui! Agora ninguém deu nada nesse chute aí. Ninguém deu nada nesse chute. Meu Deus, ele vai engolir o mundo. Enquanto nada acontece lá. Qual o resultado aí? Que eu não perguntei quando eu cheguei. 1x0. 1x0 é luxo. Bravo. E o segue? Eu não vou chutar o resultado hoje. Eu vim sem expectativas. Aliás, ali vai. Tá lá, ó. E aí? Bratada! Olha o gol. Aí eu vou chutar o resultado desse cantador. Ana! Ana! Agora é o futebol, cara. Fala o resultado. 1x0. 2x1 é 1x0, né? Ah, pior! Vamos ganhar hoje. Vamos ganhar hoje. Ô, ô, ô. Já digo o resultado aí, já. Vinha, ele vai contra o tênis. Tá, para. Ó, jacarezinho. Você tá voltando? É o que a gente quer. Ganhar, né? Velíquia, né? É. Olha. Olha. Ele é torcedor, né? Pega, 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 pega. Jorginho, será que o Jorginho já tá ali vendo o jogo lá do Arquimacasa? Jorginho, tá lá na Ipanema vendo o jogo lá do Arquimacasa? Ah, tá. Ah, tá. Tava assistindo no TV Coxa. Jorginho vai escalar o Wunderland no ataque, velho. Ô, louco. 4-1, 4-1, 4-1, com o Wunderland no ataque. Acontece nada ali. E olha lá, ó. Movimentação, porque o homem tá na minha casa. Subiu ou não? Cadê? É o Bill. Olha lá, o Bill go lá. O cara é forcedor hoje, né? E a gente não senta nada pra fazer, por enquanto. Vem, vem. Parece que quer jogar sozinho, Robigol. Louco? Tá fome, eu tenho. Pois é, podia ter acontado, né? Cheio de gente nossa ali, o cara prefirou chutar porra. Mas... Né? Galício, falta cartão e vamos. Se tivesse tato com o gol, né? Quis inventar. Se tivesse tato com o gol, né? Quis inventar. Sempre tá, pô. Sempre tá. Nossa senhora! Ui, ui, ui! Inteligentíssimo! Mas só foi lateral. Tá, eu tô pro lateral certo. Pra ninguém. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Aí, virou. Aí. Vamos, moço. Que jogada foi essa. Valeu. É nóis. É nóis. É nóis, que escutei. Não foi escutei, não. Não toca pro nosso diretor. Ok, juiz. Dominou com a mão a bola e não é nada. Tá brincando! Tá doido esse vermelho e preto também? Ele não pega nunca! Grabo! Grabo! Quase! Rapidinho já se arruma pro escampeio. Mais um! Nossa! O que que é esse? É o... É o bem-venuto! Passar tinha brocado! É, tinha feito ou não tinha feito? No armário, não tinha feito! Ai meu Deus! Pedrada! Olha! Não tem, não tem, não tem outra perna ali cara! Não tem outra perna ali! Vai! 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 Passe! Viu o chute? Não, foi mais perto do que eu fiz! Viu o chute? Fogou? Fosta! Se fosse o Bill... Acabou o primeiro tempo! Pelo amor de Deus! Ninguém gostou? Passou voando! Eu senti que passou realmente voando! No primeiro tempo! Nada aconteceu! A melhor coisa que aconteceu foi o Bill! Olha lá o homem lá! Vai sentar! Descansar! Ah! Eles tem que dar a volta! Fecharam aqui ó! Tá fechado ali ó! Eles vão entrar por lá! Vão dar a volta por lá e vir! Qual a pergunta? Ei! Olá! Olá! Estou aqui na... ...de cidade... ...barrando... Ah! Então! Tá fechado ali! Tá fechado ó! A salinha deles! Ali a portinha deles! E aí o... Patrocinador que comprou... O espaço faltante! Um terço de metro quadrado aqui! Vamos jogar seus filha da puta! Vai! Lá vem todo mundo! E é isso! Equipe voltando em campo! Os geladores aquecendo! Que que é isso? Preparada pra começar! Todos em campo! Os dois vão... Arrumando o relógio! E volta o segundo tempo! Vamos! Meu senhor amado! Não conseguiu dominar a bola! No!! Não conseguiu dominar a bola! Onde está? Mais Nossa, toque essa bola Ele fez um joguinho de corpo, né? Ninguém Que foi isso? Olha isso Olha isso Ah, seu juiz É um bom dia, é um bom dia Calma Bom, baleirão sai toda com as bolas, viu? Nossa, meu Deus do céu É isso? Quase! Foi quase! Já fizemos muitos e quase! Não, 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 não... Tinha tudo pra fazer um gol Ele foi lá e fez o mais fácil, não quero errar É só você! É só você! É possível, velho É possível, velho Ah, um a zero Um a zero tá vindo! Porra! Ah, um a zero tá vindo! Ah, um a zero tá vindo! Vamos lá! Vamos lá! Corintiba! Teremos que vencer! Meu rei não é de minha vida! Deixa eu ver de novo, porque eu... Sim, mano... Primeiro que venceram oigo É pra ninguém! É do homem triste que perdeu o gol. Conseguiu ver o gol ou não? Tava mijando, cara. Mas não se preocupa, eu filmei, você assiste no canal depois, tá bom? O Nier. Só ele, né? Ele joga pra ele mesmo, né? Então, estamos ganhando. Nossa! Ele se esbananou com ele mesmo! Nossa, que matada! Nossa! Falei que foi o Lazarela. Não vi. Falei que não vi! Falei que não vi! Falei que não vi! Então vamos pro escanteiro, então. Falei! 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 Ação que matou o outro. Tienes que? Tienes que? Tienes que? Ele não é atacante mesmo Tritê! Faz oito quase E não tinha ninguém no segundo palco E os caras cruzam com... Ah, vai entender É isso, é isso É isso 2 a 0 Que saudade de vencer Meu Deus, meu Deus Nem sempre vai nos comemorar gols Pois é, a gente viu que nem o tipo... Como é que faz? Viu? É dele? Brandão É gol do Cone Mil mil Comemorando O juizão tá enrolando porque parece que a Camille tá vendo se tava impedido Mas daqui... Daqui não tava Daqui não tava Não teve nada Não, não aparece só aparece ele sozinho vendo o gol Aí eles tão analisando e vai dar gol, óbvio que vai dar gol Seu gol, pô Não tem porquê pra ajudar de ficar, gente Tô traçando a linha E não tava, meu amigo, não tava Ei, que dúvida é essa? Quase, hein, quase apagou Acharam o impedimento do toque Acharam o impedimento do toque Impressionante Ota que pariu Anulou Ota que pariu Quatro minutos de voar Perdemos um gol Voltou a talão Otero de luta Meu Deus E agora a gente volta a ter raiva, né? Impressionante É nossa Triste Foi embora e deu um tiro de meta Ei! 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 Nada, juizão Nada, juizão É falta, né? É falta, né? É falta, né? Bravo, seu juiz Confusão Confusão Chutou a cabeça do Morisco E quer brigar Louco 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 Ninguém chuta o goleiro Aí, ó Boa Meu menino não Merecia vermelho Merecia vermelho Mas o amarelo já tá de bom tamanho Olha que pariu Esse papel é uma bosta Errou a passada Errou o passe Não tinha ninguém pra receber Ai, ai E acabou 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 Fica, Aguila Fica, Aguila Acertei o placar Todo mundo acertou o placar Você, Felipe Eu acertei Eu acertei Parabéns, quer uma palma Quer uma palma? E cara Ficou se preparando Porque vai ser isso Até o final do ano Parabéns, você acertou o placar Aquele jogo veio pra ganhar Acertou Acertou O Gui não quis se pronunciar É Perdeu, né? Se ele falasse um a zero É que eu vi o placar Ele é um placar Esquimista Esperança Mas ele é um a zero Só que com mais gols Porque dois a um É um a zero ainda Tá bom É isso Bill 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 E nem entrou, tá? Tava lá tirando foto, ó Agora a galera foi lá Forrar E é isso, rapaziada Voltamos a ganhar Então Coritiba é o campeão do povo Deixa seu like Por essa vitória Amor Nós tiramos a prova, tá? Porque deu certo Deu certo Ó Eu quero deixar aqui claro pra vocês Que é necessário o batismo do Krieger Saiu uma bosta, pelota A gente perdeu o começo de novo Uma herança do Ivo Miranda Qual que é o teu? É necessário a benção do Krieger Pra... Por quê? Beleza 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 A gente tem o seu chamado de discussão O meu? Ah, todos eles, né? Não Para O de você, não xinga de gente, não O do Dança O do Dança O do Dança O Zigueiredo O hoje Zigueiredo Não, não, não Se a gente tem Estimação Que é que você defende o Bunha davi Não, então O Zigueiredo Antes era o André, o André foi embora, daí... O Danta não deixa nem a gente falar dos três meses. O tempo, meu deante, meu Deus, quase morre. É, no elenco atual é o Figueiredo. O meu é o Morisco. E o Manga, né? Mas o Manga tá no coração de todo mundo. Nossa, esse cheiro. Tá quase, falta pouco. Mas é isso, rapaziada. Ganhamos. Deixe seu like. E é isso. Passou voando, passou voando. Não achando que passou voando, amor? É, tá? Passou voando. O que? O jogo. Passa rápido. É isso aí, é isso aí. Cinco anos. Cinco anos. É que é a primeira vez. É loucura. Vambora e comemorar essa vitória. Graças a Deus. Paz!